E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então galera, eu tô vendo aí que bastante gente tá em dúvida aí como mudar o nickname aí no Warface NA, agora que foi liberado agora pros BRs, né? Então vamos lá galera, eu vou ensinar vocês bem rapidão aqui, eu sei que muita gente sabe, mas também tem gente que não sabe, então é bom compartilhar a informação. Você vai abrir o teu Warface pela Steam, normalzinho aqui, ó. Tá, quando chegar nessa tela aqui galera, você vai aqui ó, Get Credits ou Comprar Créditos, beleza? Só pra abrir o site mesmo aqui do Warface, logado com a tua conta, já vai tá automático já, tá? Aqui ó galera, nessa parte aqui vai ter alguma coisa escrito Change Name ou trocar nome, nick, o que seja aí. Tá, você vai trocar aqui normalmente aqui, vai relogar no jogo e já vai tá atualizado aí com o teu nick que você escolheu, beleza galera? Então a informação é essa daí, espero ter ajudado bastante gente aí, tá? É, compartilha esse vídeo aí pra que mais pessoas vejam, ajuda o canalzinho aí, tamo voltando aí com o Warface aí logo mais, beleza galera? Valeu, um abraço pra todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.